Hoje vi esse amor que perdi e acabou sem querer Que nasceu a vontade de ter que o mundo Estás tão linda, esposa, sua briga, charmosa De louco, de louco, de louco A vontade do peixe daquele momento passou A calor, a calor, sinto falta dela Vamos lá com ela, e lhe vejo escuro Que é barulha pura, amor, sinto falta dela Vamos lá com ela, nunca mais tive pra mim Uma demora assim Hoje vi esse amor que perdi e acabou sem querer Que nasceu a vontade de ter que o mundo Estás tão linda, esposa, sua briga, charmosa De louco, de louco, de louco, de louco E lhe vejo escuro, de louco, de louco, de louco E lhe vejo escuro, que ela dá A cantora, amor, sinto falta dela Vamos lá com ela Tudo mais tive pra mim Uma namorada, sim, sinto falta dela Uau, sinto falta dela Salve, palmas aqui, pau ele Boa